Fala aí galera, beleza? Cadu Game na área? Bom galera, é o seguinte, eu vim trazer um teste pra você de Forza Motorsport 7, né? Rodando a GTX 1060, juntamente com a comparação que tá aí na tela, a MSFB, e também os detalhes na descrição do vídeo, beleza? Bom, isso aqui é a GTX 1060 de 3GB, geralmente eu comento no início, não comentei, mas é de 3GB, beleza? Bom, tem todas as comparações aí na descrição do vídeo aí. Galera, eu coloquei essa comparação em 80p, e a taxa de quadro aqui no avançado, algumas coisas no ultra, algumas coisas no alta, vou fazer um teste de benchmark, e depois eu vou fazer uma gameplay, né? Eu já testei isso aqui com algumas coisas no alta, tudo no alta, né? E agora eu vou testar com algumas coisas no ultra, porque o jogo é travado 60 frames, já tentei de tudo, destravado 60, não consegui, e o uso da GPU ficou muito baixo, então agora eu aumentei algumas coisas que estavam no alta e no ultra, pra tentar puxar mais aí o uso da GPU, pra gente equilibrar essa situação aí, beleza? Vamos testar, ver como é que fica. Não sei se o Shadowplay tá gravando, cara, tive que colocar em modo janela, porque em tela cheia dos jogos do Windows, cara, da loja do Windows, é meio estranho pra gravar, porque tem hora que grava, tem hora que não grava. E gravar pelo próprio gravador do Windows, cara, pelo menos aqui fica muito ruim a gravação, a qualidade fica muito ruim, não fica padrão do que eu trago pra vocês. Bom, galera, vocês sabem que jogo DirectX 12 não se sai bem nas placas da NVIDIA, né? Bom, por enquanto, é verídico isso daí, né? Fica muito bom nas placas da AMD, isso faz uma diferença muito grande. Agora sim, cara, agora eu coloquei algumas coisas no ultra, caiu o FPS, galera. Então é melhor, acho que, jogar tudo no alta mesmo, com o uso da GPU um pouco baixo, e a gente mantendo a casa de 60 frames, cara. O jogo de corrida é bom jogar travado a 60 frames, né? Bom, no meu modo de jogo, eu acho, né? O gráfico também não mudou muita coisa em relação a tudo no alta, galera. Eu não vi diferença. É, demora um pouco pra carregar o mapa, galera. O jogo aqui é meio estranho. Olha lá, vi o carro pra 39, galera. Algumas coisas colocando o ultra aqui, pesou bastante, cara. Eu acho que seria alguma coisinha que eu mudei aqui, modelagem do carro, alguma coisinha. Essas coisas que tá aqui, tá tudo no alta, galera. Rodou muito bem, travaram as 60 frames, cara. Eu acho que isso daí ficaria muito bacana, né? Vamos colocar X4, vamos ver se vai ter diferença com tudo no alto agora. Vamos ver agora se vai ter aí, é... Deixa eu só aplicar aqui primeiro. Aplicado, né? Vamos ver se tá aplicado X4, tá? Então vamos executar o teste agora. Com tudo no alto, agora é uma anti-alagem X4. Aí, vamos ver, galera. Demora pra caralho pra carregar o mapa, velho. Tive que cortar o vídeo, galera. É, cara. Olha, o anti-alagem X4 também fica pesado, velho. Ah, não. Até agora bateu 60, galera. O uso do GPU aumentou bastante, cara. Olha. Fica variando um pouco, tá vendo? Agora o GPU aumentou muito, velho. Agora o GPU aumentou 98%, galera. Agora caiu... Creio eu que não vai mudar muita coisa, cara. Aí eu prefiro mais os 60 frames, cara. Aí é de cada um, né, galera? Olha lá. Minima de quadril. Já melhorou bastante, cara. Dá pra jogar, dá, cara. Mas eu sou... Não é que eu sou chato, cara. É questão que... É... Jogo de corrida é meu pensar, né, cara? Agora sim vai ficar todos os 60 frames, ó. Fazer o test benchmark e já vou jogar. Só pra vocês verem como é que fica... Da primeira vez que eu testei. Aí, vamos ver agora como é que fica o processador. Ah, vocês podem ver que vai travar 60 frames. Bom, travou quando eu fiz o primeiro teste, né? Vamos ver se vai ser verídico ou não, cara. Agora parece que... Não sei se vai estar em modo janela. Será que vai estar em modo janela? Pode ser que seja em modo janela, viu, galera? Agora nem eu entendi, cara. Eu testei e ele ficou 100 FPS. Agora nem eu entendi, malandro. Aí, a PES ficou com menos FPS, cara. Eu não tô entendendo mais nada. Acho que é por causa que tá em modo janela, cara. Vou colocar em tela cheia. Vou chegar nesse X4 aqui. E vamos ver como é que vai ficar, cara. Deixa eu dar um aplicar aqui. Aí, vou riscar em tela cheia, cara. Tomara que não perca a gravação. Aqui tudo indica que está gravando, cara. Vamos ver agora se vai ter diferença. Escada de indução, zona dinâmica, né? Compreendada. Filtragem, X4 anti-aliasing. Vamos deixar o X2 no altavo para a gente ver. Vamos ver se vai... O joguinho é complicado. Jogo de direct X12, cara, é muito complicado. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que fica agora. Olha o jogo usando 10 GB, velho. Olha, galera, sinceramente, eu não entendi a confuração desse jogo, velho. Sinceramente, eu não entendi. É... Agora, rapaz, eu era para ter 60 FPS, né, cara? Mas eu não entendi muito bem, não. Vou largar a mão de 60 FPS. Olha, cara, ele é para 34, 29. O cara, terceira primeira vez, ficou 100 FPS cravado naquela mesma confuração. Será que gravando dá muita diferença? É, galera, agora nem eu entendi, meu irmão. Faróis de carro na chuva. Tem que ser alguma coisa que está dando as fixas aqui. Eu queria travar, vocês devem fazer um teste bem bacana para vocês verem, 60 FPS. Mas, vamos mexer o doce aqui, cara. Vamos ver se esse negócio de partícula é que pesa bastante, ó. Isso aqui, ó. Vamos colocar no médio, né? Vamos lá, vamos jogar, galera. Vamos ver. Então, na outra hora que eu tentei carregar o mapa, o jogo travou. Vamos ver se não vai travar. Disque está carregando. Vamos ver. Oh, iniciou a corrida, galera. O processador está daquele naipe. Não, cara. Começa a buçanha aí. Vamos lá. Agora está mostrando FPS na tela ali, ó. Bacana, galera. Vamos lá, galera. Eu não consegui manter os 64 não, cara. Mas o jogo está espetacular, cara. Graficamente, o jogo ali é realmente muito bonito. Galera, não liga porque eu nem sei como é que joga isso, cara. Olha isso. Loucura. Sensibilidade é meio que... Porque é bom jogar com um volante, né, cara? Ah, apesar de estar caindo para 40. Não tem nem como mexer no gráfico aqui, cara. Esses jogos da loja... Esses jogos da Microsoft da loja aí é muito ruim, cara, para configurar. Demora para carregar. Nossa, esse jogo aqui já me... Esse jogo me estressou bastante para me trazer um teste dele, galera. Ah, galera, jogo de DirectX 12 é isso aí que vocês estão vendo, cara, ó. No teste de benchmark não estava usando toda a GPU. Agora aqui já está usando toda a GPU. Sinceramente, eu não entendo. Agora, cara, nem eu estou entendendo, galera. Tomara que meu teste aí sirva como base para vocês em alguma coisa. Porque nem eu estou entendendo a confuração desse jogo. Mas para vocês terem uma ideia mesmo. Eu sou daqui que gosta mais de Asphalt 8 mesmo, galera. Sou da era mais simples. Para mim, Asphalt 8 já está ótimo. Olha, eu vou complicado para dirigir. Pilotar um carro desse, que zoe. Os carros vão dar uma volta no meio daqui a pouco. Não sei como é que faz para mudar a câmera, o Z? Não, não é. Ai, 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 socorro. O jogo ganhou um monte de prêmio, né, cara? A galera que gosta de carro, jogar com o volante deve ser muito bom, cara. No teclado aqui é meio que... Não é meio que muito bom, não. Queria mudar a visão. Deixa eu ver se é o B, o N não é, o F. Ah, veio retroceder. Não, não, tá bom. Oh! Para! É, não sei como é que muda a câmera. Olha isso, cara. Nem virei o carro já da capota. É, é um... É, um teto já. Não liga para gameplay, não. Ai, caiu para 38. Galera, não está alagado não, né, cara? Mas eu queria ter feito uma compuração. Ai, olha isso. Tem que diminuir bem a velocidade para fazer a curva. Ai, que dá certo, ai. Pai do céu. Jogo difícil de pilotar os carros. Só por Deus, irmão. Tem que dar um toquinho para virar, cara. Porque se você virar de uma vez, ele derrape. A gente vai pegando as mães devagarinho. Olha aí. É bem difícil de controlar, cara. Bom, pelo menos para mim, é. Cara, o jogo tem um gráfico espetacular, galera. É bem bonito mesmo. Agora foi para 60 quadros, cara. Tem hora que não... Agora foi para 60. O jogo é meio que bugadão, cara. Nessas partes aí. Bom. Deu para vocês terem a noção, né, galera? Como é que fica na placa. Tomara que eu sirva como ajuda para vocês em algum... Em alguma coisa, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se curtiu, deixa aquele like. Favorite o vídeo. Se gostar do trabalho, se inscreva aí no canal, beleza? Agradeço aí. Valeu, até mais. Até o próximo vídeo. E foi. Até o próximo vídeo. E aí... E aí...